No canal aberto desta quarta-feira, vamos falar sobre o andamento das obras na nova ponte do Guaíba. E vamos acompanhar as informações da abertura do Fórum Social Mundial, que acontece aqui em Porto Alegre. É, mais fatos do dia na capital e no interior, a previsão do tempo, esporte e uma agenda completa de arte e cultura. Canal aberto, vai ao ar, no meio dia e meia, uma da tarde. Tchau.